No jogo da primeira meia-final, a associação Black Bulls enfrentou a Liga Desportiva e os Touros chegaram a esta etapa, motivados depois das vitórias gordas impostas na primeira fase da prova. Por isso, foi a equipa mais ofensiva ao longo dos instantes iniciais da partida, procurando o golo que teimava em aparecer. No entanto, aos sete minutos e depois de uma jogada bem direcionada de envolvimento, é que surge o primeiro golo da contenda, com Fidel a aparecer a arrebatar para o fundo da baliza, contrária, fazendo 1 a 0. Foi um golo bem conseguido pelo internacional moçambicano, que não deu hipótese ao guarda-redes contrário para evitar o pior para as suas redes. Só através de bolas paradas é que a Liga ameaçava a baliza contrária, mas sem o perigo para o guarda-redes Ivan, que manteve a sua baliza inviolável até ao intervalo. Só o pagar das luzes da segunda parte é que a Liga Desportiva logrou chegar ao golo de empate por intermédio de Momedo. Foi um golo suficiente para empatar a partida e levar a decisão da meia-final para a loteria das grandes penalidades. Aí, brilhou o guarda-redes Ivan da Black Bulls, que começou por defender a primeira grande penalidade. Depois, os penaltis foram bem convertidos, tanto pelo jogador da Black Bulls, assim como por Gregório, que marcou o segundo penalti para a Liga. Pouco depois, foi a vez do guarda-redes Jonas brilhar ao defender uma grande penalidade. Na série seguinte, os penaltis voltaram a ser bem batidos, mas Jonas voltou a defender mais uma grande penalidade cobrada por um touro. Ivan voltou a mostrar grande inspiração ao defender também a segunda grande penalidade. Coube a Fidel cobrar a grande penalidade decisiva, conseguindo fazê-lo com perfeição, colocando o resultado em 3 a 2, apurando o Black. Coube a Fidel cobrar a grande penalidade decisiva, conseguindo fazê-lo com perfeição, colocando o resultado em 3 a 2, apurando a Black Bull para a final da Liga Jogabétes. Sim, é sempre bom passar à final, apesar de não ter sido da maneira e da forma que nós queríamos. Eu acho que merecíamos ter ganho o jogo nos 90 minutos, por aquilo que foi o jogo, pelas oportunidades que nós tivemos. E a Liga, no único remato que tem a baliza, acaba por marcar no último lance do jogo, praticamente. Apesar disso, ainda depois do 1-1 conseguimos reagir e tivemos outra oportunidade em que podíamos ter ganho o jogo. Não conseguimos. E depois fomos aos penaltis, onde fomos mais competentes. E é isso que é preciso na marcação dos penaltis, é ser competentes, não é ter sorte. É preciso saber defender, é preciso sabê-los marcar. E foi isso que nós fizemos. O Ivan tinha dito que ia defender 3, defendeu 3. E nós marcamos os que tivemos que marcar para ganhar. Parabéns aos meus jogadores, porque souberam num momento de pressão, manter-se tranquilos e fazer o que tinham que fazer.